Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer bala de Nutella Eu vou precisar de uma lata de leite condensado Uma colher de sopa de manteiga Pode ser sem sal ou com sal Quem for usar sem sal, coloca uma pitadinha de sal por fora Como essa já tem sal, não vou colocar Duas colheres de sopa de chocolate em pó, 50% cacau Uma colher de sopa de glucose, ou caro A Nutella vai entrar no final Porque se eu colocar Nutella agora no fogo Ela perde o gosto Não fica com gosto bem característico da Nutella Então misturo tudo antes E vou levar ao fogo Então gente, o fogo baixo Vai mexendo direto pra não agarrar no fundo Quando desprender do fundo da panela Vocês vão contar 3 minutos E vai tirar do fogo aí Que vai acrescentar a Nutella Ó, já desgrudou Agora, nesse momento, eu conto 3 minutos Então gente, eu tirei do fogo Vou colocar duas colheres de sopa de Nutella Eu vou misturar bem Essa é a textura, o ponto Agora, num prato untado com manteiga Eu vou colocar pra esfriar Mais que 3 minutos A bala vai ficar uma pedra E vocês não vão conseguir enrolar nada Agora é só deixar esfriar Gente, eu não deixei a bala esfriar muito Porque se não fica difícil pra poder manusear Como eu enrolei a primeira Passando no chocolate 50% cacau Essa eu tô passando no leitininho E eu gostei bastante Dá uma batidinha Não ficar com excesso Vocês podem fazer redondinha Quadrada Fazer o rolinho e depois cortar Fazer tipo uma bolinha Depois achatar assim Usar molde de silicone Usar cortador Vocês podem colocar num saquinho E vender 10 unidades dessa balinha Num saquinho Dura 15 dias Embalada no saco Ou num pote A bala tá morna Então fica mais fácil Pra poder modelar ela No molde ia ficar super bonitinho Mas eu fiquei com preguiça De pegar o molde Sinceramente É muito molde junto E ela fica com mais rachadura Por causa da Nutella Quem não tiver o caro A glucose Não precisa colocar É só deixar os 3 minutos no fogo Então é isso, gente Se vocês gostaram Dê o seu like Se inscreva no canal E siga minhas redes sociais Beijo, tchau Até o próximo vídeo